A Patrícia e o Rafael, é um casal muito querido por mim, Josemar. Agora eu tô querendo entender o que é que você tá fazendo com a receita, que tá mais disputada do que as eleições municipais. Isso eu acabei de ganhar agora. Ninguém, que ele deu. Eu fico feliz, assim, pelo carinho da TV, Tambaú. A gente ama também, a gente ama, mas licença, viu, meu querido? Ô, Duy, ajude ali, Rafael, doutor Marcondes Gadelha, ofereça... Diego, pra você eu vou trazer a banana. Traz ali a banana! Eu não quero não, não quero não. Você é meu chique paraíba, se foi chique eu aceitava. Tudo certo, muito boa tarde, boa tarde você que tá em casa. Sexta-feira um dia especial. A gente já vem anunciando. Chegou! Chegou! Mas a gente vem anunciando, faz é tempo, Black Fiat do Armazém Paraíba, certo? Se você comprou com antecedência, você tá no conforto da sua casa, tá aproveitando os produtos, mas se você deixou pra ir hoje, ó, tô, tá bombando a loja. Não, mas tá bombando, muita gente tá aproveitando, certo? Mas, é, agradecer, eu tô na loja da Lagoa lá, fazendo uma brincadeira bacana com o pessoal. Gente, tá muito bacana, a loja tá toda redecorada, tá toda separada. Eu tô agora resolvendo minha vida pelo WhatsApp, entendeu? Gente, resolve aí, separe minha televisão, não venda não, porque o preço tá bacana. Bom, aqui na loja da Lagoa, a TV de 50 polegadas de 1.999, já acabaram. A de 32 ainda ficou? Tem, tem, a 1.300 reais. Muito boa a de 32 polegadas. Tem a de 50 da Samsung, enfim, eu tô com o VTzinho, com algumas ofertas. Vamos ver? Depois a gente fala mais, só a opção do VT. Ei, deixa de pantinho, rapaz. Black Fiat só tem uma vez em um ano, e tu vai perder, é? Vai, menino, senão você vai perder a promoção. Tem um smartphone LG K401S por R$ 899, o tablet é só R$ 299, a bicicleta Yellow é apenas R$ 12 de R$ 29,90. É flexiado. Caixa amplificada Bluetooth fica só R$ 199, ventilador de 30 centímetros. E é mais daquele que fica percurando nóis dentro de casa. É, e custa só R$ 69,90. Esporte TV 4K TCL de 50 polegadas com comando de voz, por R$ 1.999, só R$ 1.999. E a fritadeira sem óleo. Eu só olho. É só R$ 299. Depois eu vim pra aquela correcinha mole, me disse, não, Zé, não, porque ninguém me avisou, eu não sabia, não sei o que lá que é esse fulano diz. Então, gente, aproveita. Aproveita. Na loja e no site pra depois não fazer, não porque não avisou que não sei o que. Tá tudo avisado. Na verdade, no armazém a gente tá avisando o mês inteiro, tá? Exatamente. Foi da segunda quinzena de novembro pra cá, a campanha do Black Fiat. E a gente já dizia todo dia, olha, não vai ser diferente na sexta-feira. Só corre o risco de você não encontrar no estoque. Então, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, tem que correr, porque depende do estoque de cada loja, né, Diego? Cada loja. Então, vai no site aí, tá aí o QR Code. Sim. Vai no site, aproveita, armazempb.com.br. Muito bom. Bom. Hoje... Solta a vinheta, vai. Solta a vinheta. Hoje é sexta. TBT, não tem vinheta não, TBT na quinta-feira, tá? Trouble back Tuesday. Ah, ó, volta. Aqui, ó. Querido, tá? Pra você, Paulo... Terça. Peraí, Paulo, Maria e Dona Elizabeth que me pararam na rua. Ah. Infelizmente... Tu tá inventando, né, Diego? Isso é coisa... Eu tô zoando, tô zoando, tô zoando. Então, é... Gente, Jesus, me abençoe. Tchau, viu, cheiro, gatinho? Ontem teve live do Armazém Paraíba e eu dividi tela com o Chico... Não, vai não, inventa ele, Carol, que eu não. Eu dividi tela ontem com o Chico Paraíba, aí mostrei pra ele que lá em casa tinha banana e tinha tudo do Armazém Paraíba, olha, máquina de lavar, forninho, aparador, é o quê? A próxima live pode ir lá em casa, porque tem tudo do Armazém Paraíba lá, seu cliente. E hoje eu já tô negociando minha TV, olha, separe minha TV que depois do programa eu vou lá pagar. Agora eu quero dividir em 10. Tá dividindo em 10? Sem juros, gosta assim. Agora roda a vinheta, que é a hora...